Saudações transportadoras, Léo Doca na área, sejam bem-vindos para mais um vídeo sobre a vida em movimento e agora com vídeos todos os dias aqui na TV Transporta Brasil e também na nossa página no Facebook. Não vai perder, se inscreve aí, ativa o sininho para que você acompanhe o nosso conteúdo todos os dias, viu? E hoje é dia de falar sobre um grande marco na indústria de transporte do Brasil, viu? A Volvo está comemorando 50 mil unidades de chassis de ônibus produzidos no nosso país desde 1979. E o primeiro modelo foi esse aí, um chassis B58 que fez parte da evolução do transporte de passageiros no Brasil e saiu da linha de montagem em Curitiba nesse ano de 79. Desde então, a Volvo não parou mais de atuar no mercado brasileiro e latino-americano de ônibus. Trouxe o B articulado, o primeiro ônibus híbrido do Brasil e incorporou muitas tecnologias, como sistema de segurança ativa nos ônibus rodoviários e limitador de velocidade eletrônico para os veículos urbanos. A história começou com o B58, que tem motor central e privilegiou o espaço para os passageiros. Isso era uma novidade lá em 1979 no Brasil. Em 1980, a Volvo apresentou a versão articulada, que fez parte de muitos sistemas de BRT pelo mundo. Em 1986, a Volvo lançou no Brasil o chassi B10M, que chegou primeiro para ônibus rodoviários. Esse chassi era soldado e a suspensão 100% pneumática. Duas novidades naquele momento. O ônibus biarticulado da Volvo, considerado uma grande inovação para o mercado urbano de transporte de passageiros, chegou em 1992, especialmente para os sistemas de BRT. Ele começou sua carreira transportando 250 passageiros, mas chegou a transportar mais ao longo do tempo. Lá em 1994, a Volvo lança o chassi B12, que teve como diferencial os motores traseiros mais potentes, uma novidade para a marca. As vendas foram bem e, em 1997, começou a produção do chassi B12B. Em 1998, o lançamento de destaque da Volvo foi o chassi B7R para o transporte urbano, de fretamento e rodoviário de médias distâncias. Ele tem motor traseiro e chassi leve, com estrutura de aço reforçada, com face superior plana, o que permitia uma variedade grande de carrocerias. E em dezembro do ano 2000, começaram a operar no BRT Transmilenio de Bogotá, na Colômbia, os primeiros 14 ônibus articulados Volvo. Nos anos seguintes, o Transmilenio se consolidaria como um dos maiores BRTs do mundo, sempre com a participação do chassi da Volvo. Os novos motores eletrônicos chegaram em 2003, com o lançamento do chassi Volvo B12R, e nesse lançamento marcou a chegada da transmissão automatizada iShift e do controle eletrônico de frenagem e de estabilidade. Em 2011, a Volvo testou no Brasil o seu primeiro ônibus híbrido, o modelo B215RH, um marco para a eletrificação do transporte de passageiros aqui no nosso país. No ano seguinte, em 2012, a nova geração de motores passou a equipar os ônibus rodoviários da Volvo com potência de até 450 cavalos, o mais potente do mercado na época. A linha de ônibus urbanos da Volvo ganhou em 2017 o novo chassi B250R, com motorização atualizada e mais potente, além da conexão com softwares de gerenciamento de frota e de tráfego. Em 2019, a história dos ônibus Volvo no Brasil ganhou mais um capítulo focado na segurança. Foi nesse ano que a Volvo lançou o seu sistema de segurança ativa, que inclui um radar anticolisão, que faz o ônibus frear sozinho se for preciso, e um sistema de monitoramento de faixa, tudo para ajudar na mitigação dos acidentes com ônibus rodoviários. E apesar da pandemia de coronavírus a partir de 2020, com uma forte retração no mercado de transporte rodoviário de passageiros, a Volvo introduziu em 2021 os novos chassis rodoviários B420R+, e B450R+, equipados com a nova geração da caixa iShift e o novo sistema de aceleração inteligente. E lá se vão mais de 42 anos de história da Volvo produzindo ônibus aqui no nosso país. Você curte esse tipo de história? Gosta das curiosidades da indústria e do serviço de transporte aqui no nosso país? Manda um e-mail para a gente, manda o seu recadinho aqui pelas mensagens, para a gente saber que tipo de vídeo que vocês curtem mais, para que a gente possa trazer esses conteúdos para vocês. Não se esquece de ficar com a gente aqui todos os dias com vídeos sobre a vida em movimento. Valeu demais por assistir até aqui e até a próxima!